A CIDADE NO BRASIL 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 Lucien? O que está acontecendo? Você sabe o que é hora? Shhh! Se calma! Platina, temos que correr! Venha agora, rápido! O que você está falando, Lucien? Escutei comigo! A sua mãe e o pai... Eles vendem você! Você pequeno fã! O que você está fazendo com a minha filha? Vamos! Lucien, eu... Eu quero ir para casa! Como você pode dizer isso? Eu não ouvi nada de a mãe sobre isso. Você tem certeza que isso não é uma misturada sobre a ser soldado? Ela deve estar tão preocupada sobre mim agora. Lucien? Você viu os homens no branco, não é? Eles vêm para a minha casa, também! E o próximo dia, minha pequena filha foi embora. Minha mãe e pai não me disseram nada. O que? Mas todos disse que ela estava se desistindo com a doença. Oh? Você ouviu de uma doença que faz você desaparecer? De qualquer forma, nossa família não tem dinheiro para a doença. Eu simplesmente não quero perder você. Lucian... Então vamos fugir de longe, longe de longe! Eu vou ir de qualquer lugar com você, Lucian. Lucian... Ah... 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 O que você acha que nós estamos? Eu não sei. O que vai nos tornar agora? O que vai nos tornar? 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 Isso pode ser... ...Héven? É um sorte de sucesso dizer essas coisas. Desculpe. Essas flores, elas são... Platina, temos que sair daqui! Essas flores, todas elas são... ...Lilhas chorando! Chorando...Lilhas? Isso é certo! Se ficarmos aqui, o seu sangue vai nos matar! Platina! Se eu estivesse a dormir aqui, eu poderia apenas... ...soupir? O que? Eu não posso continuar mais tempo, não importa o quão difícil eu tento. A mãe e o pai nunca me trataram com gentileza. Se você me importe tanto tanto, Lucien, você acha que... ... 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 Podemos ser reabornados juntos? Estou tão feliz de ter conhecido você, Lucien. Mas eu tenho muitas lembranças horríveis. Eu só quero esquecer... esquecer... tudo. Não! Espere! Eu não tenho isso! Você quer esquecer? Você me esquecer também, Platina? Platina! 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 Seja um pouco mais forte! Eu não tenho isso! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Perde a minha vida! Eu não tenho nada! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL